A comunidade participou de forma ativa da cerimônia. Moradores fizeram questão de ressaltar que a obra terá grande impacto na vida de dezenas de famílias. Na cerimônia de assinatura da ordem de serviço para a construção da nova sede da creche do bairro Nossa Senhora Aparecida, elas, as crianças, público-alvo do novo investimento, estavam por todos os lados. E os pais e avós também fizeram questão de participar para comemorar o novo investimento. Afinal, há pelo menos 200 crianças à espera de uma vaga no bairro. É melhor, é bom, porque não tem uma creche boa aqui para as crianças, porque tem muitas crianças no bairro da Aparecida. É um prazer estar aqui hoje participando da assinatura dessa nova creche para esse bairro que muito necessita, é um bairro carente, é um bairro que as mães precisam. E é bom ter um lugar propício para colocar seus filhos, que te dê segurança, para que daí elas poderem trabalhar e ficar mais tranquila. A gente já não confia mais nas pessoas, é difícil encontrar uma pessoa que você possa confiar seu filho com ela, né? Então, a creche, nesse sentido, mais uma vez, é benéfico porque são pessoas capacitadas, são pessoas treinadas para cuidar dessas crianças. É importante, sim. Porque vai melhorar para muita gente aqui. Na cerimônia de lançamento da obra, a presidente da Associação de Moradores, Lilian Rodrigues, agradeceu os investimentos feitos em prol da infância no bairro Nossa Senhora Aparecida. Eu, enquanto pedagoga, acredito muito que a educação é capaz de transformar a sociedade. Percebo que a obra que vai ser desenvolvida agora, que é a construção de uma nova creche, que vai atender melhor a comunidade, porque até então a creche que a gente tem é bem pequena e não atende a demanda. Uma vez que, com essa obra, com essa construção agora, vai atender a demanda, vem só somando. E é com muita alegria que a gente vem para participar de mais um evento, porque as obras que estão sendo realizadas no nosso bairro, nunca, nunca o nosso bairro foi tão bem olhado. E eu vejo, eu sinto tristeza quando as pessoas não reconhecem isso, quando as pessoas não percebem o quanto que o nosso bairro melhorou, essas obras, quanto que vem somar para o desenvolvimento do nosso bairro. É com muita alegria mesmo que eu receba essa assinatura de serviço. A construção da nova unidade deve ser concluída ainda este ano, marcando também o centenário do município. É muito bom, porque é preciso, né? As crianças pop, precisa de uma creche, né? Eu gostei. E Deus que abençoa ele, que sempre vai continuando assim.